Oi pessoal, estou invadindo o canal da Rafa para fazer um banoff, vocês querem ver? Aqui eu coloquei o biscoito maizena para triturar, bater no liquidificador, dois pacotinhos, tá? Vai por partes para não ficar com fome, vou colocar a receita na descrição. Olha ali como ficou triturado, gente, e agora eu vou colocar aqui. E vou triturar mais um. Agora eu vou colocar uma xícara de manteiga derretida, tá? Vou colocar a manteiga aqui, vou derreter no trondas. E vamos misturar, vamos colocar a manteiga junto com o biscoito, a manteiga derretida junto com o biscoito. E agora, e uma colher de canela em pó, tá? Agora ela está mexendo até ficar uma massinha para a gente colocar no fundo da forma, que ela vai ser a base da nossa batalha. Agora a gente vai colocar no fundo da assadeira essa base que a gente fez de biscoito. Eu deixei no forno durante 10, 15 minutos, tá? E aí ficou assim, e agora eu estou aqui esperando para começar a colocar a gulsa de leite, a banana e o chinturinho, tá bom? Ficou assim, deixei aqui para esfriar. Fiz com a massa mais docinha. Ficou assim, porque a gente não gosta tanto de banana, então eu vou colocar mais massa do que a banana. Ficou uma massinha gostosa de biscoito. Vou esfriar. E vou colocar porque eu já coloquei o chinturinho. Agora eu vou abrir o doce de leite que eu comprei, o que eu vou usar é oitambé, tradicional. Tem 800 gramas aqui, mas vamos ver quanto vai comportar na radeira. Esse doce de leite é bem cremoso, gente. Então eu acho que é melhor, tá? Vou fazer a torta. Aqui, ó, fica bem crocante. Ó, bem crocante. E agora, se eu for crocante, eu vou acrescentar o doce de leite, tá? Aqui em cima. Lembrando que tem que ser um doce de leite bem pastoso, tá? Eu coloquei o doce de leite, tem que ser bem pastoso pra quando cortar ele ficar no texto. Aqui, já colocamos o doce de leite aqui. Aí, agora a gente vai colocar as bananas. Aí, agora, peguei a banana. E você escolhe a sua preferência, que eu tô usando a banana prática. Que é a comida que eu tenho aqui em casa. Normalmente, eu uso a capurra, a nanita, né? Então, olha aí. Eu procuro essa que a menina trouxe. O filho é da preferência de leite, tá? Pode colocar inteira ou picadinha. Coloquei a banana. Agora, eu vou preparar o chantilly. Pra colocar em cima. Vou apertar um pouquinho. Tá grudadinho em baixo. Olha aqui. Tá bem bonito, hein? Agora, eu vou preparar o chantilly. Vou colocar aqui. Agora, a gente tá colocando o chantilly em cima, gente. A gente comprou o chantilly pronto. Eu vou colocar a nata aqui. E aí, pessoal, tem que lembrar que ele tem que estar bem gelado. E a gente tem que balancear ele bastante. A gente não sabe que é barato com o chantilly. É a primeira vez que a gente coloca assim. Mas como é família mesmo, só... Mas você tá ficando bonito, olha. Tá ficando bem bonito, gente. Olha aí. Cala aí nos comentários. Você não tá ficando bonito. Uhul! Tchau, tchau. O que é isso? Gente, tá ficando muito linda Ai, Manoela, você é ótima Ai, confeiteira Só que não, né, gente? É o que deu pra fazer, gente Isso aí, agora eu vou fazer uma Vou finalizar Gente, agora tá saltando Chocolate pô em cima Mas quem quiser pode colocar canela Chocolate Chocolate Tá bom, não querendo, tem açúcar Não pode ser tote Tem que ser chocolate 50% Ou vai ficar gostoso Olha que linda a nossa vanope E quando a gente provar Eu venho aqui com a professora 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 Obrigado.